Ó, a gente vai entrar por aqui e aí tem essa excepção, aqui é a sala VIP Ana VIP Lounge, tá? Ela tem dois andares, então só pra mostrar pra vocês verem, tem esse andar de baixo, aqui em cima e lá, tá? Aqui o nosso voo é que tá mostrando, né, os horários do voo que vai sair e tal, que nós vamos pra Cali e tal, então Latam, Cali, às 14 e tal, confirmado. Então, ó, tem esse espaço lounge, aí daqui, pessoal, tem esse espacinho aqui, conforto, ó, salinha aqui, conforto, e aí a sala é muito grande, nós vamos subir essa escada aqui, ó, então dá uma olhadinha pra vocês verem, ó, tá vendo? Nós vamos subir essa escada. Ó, vou subir com vocês. E eu tô aqui em Lima, tá? É a segunda sala que eu vou visitar pra vocês conhecerem. Então, ó, só pra vocês poderem ver, a sala, ela tem esse espaço, o elevador, caso você queira, e na parte de bebidas, temos sucos, ó, tá vendo? Os pratos típicos deles aqui, bolos, tá vendo? Bolos, cafés, tá vendo? Chás, ó, e esse espaço aqui assim, cabines individuais, pra você também poder fazer o trabalho normal aqui, tá? Ana VIP lounge, aceita o, é, Priority Pes, tá? Ó, espaço de conforto. Só pra vocês saibam, a gente veio por essa escada, tá vendo? Ó, o espaço que ela tem aqui, ó, espaço, ó. Aí, vou mostrar pra vocês essa outra parte aqui, que aí tem o quê, ó, suco natural. Então, a laranja, eles colocam aqui, você põe aqui o copinho normal, ó, hora do almoço. Entre essa e aquela outra que eu mostrei pra vocês, aqui de Lima, a outra é melhor, tá? Ó, já é pré-montado a comida. A outra, ela já é mais, é, requintada, tá? Mas a sala é muito grande. Então, agora é outro espaço, que eu vou subir mais um andajinho pra vocês verem, ó. Então, tem um sub-degrau, ó, sala, ó. Aqui o bar, ó, o bar. Ó que legal, tá vendo? Um bar. Tô encontrando um brasileiro ali. Olá. Olá, que tal? Um cafecito. Guilherme tirou pra mim? Guilherme, o que você tá achando dessa viagem de Guarulhos pra Lima? Olha, maravilhoso aqui de business. Como chama aquela telha da sala que você foi a primeira? Primeira? Sumac. Sumac, então eu tava me perdendo pro nome da sala, né? A Sumac é melhor que essa. É, porque essa aqui parece ser maior, não é? Essa aqui parece ser maior, só que a qualidade da outra é melhor, tem muito mais com a gente. Essa aqui é aceita, você entrou com o Priority Pass. Priority Pass. E a outra a gente entrou com? Com... American... American Express americano. Será que aceita o Lounge Key aqui? Consegue, sim. Com licitativo? Aceita, aceita o Lounge Key e o... Priority Pass. Não, o nome daquele é outro. Deep Lounge. É. O Clube Vip Lounge aceita, o Lounge Key, o Priority Pass aceita. Exatamente. Nessa sala. Só que entre essa sala e a outra, a outra, o Dragon Pass é melhor. Aceita lá o Dragon Pass ou o American Express TPC. Deixa eu mostrar essa outra parte aí, meu querido. A moça quer usar, vem pro cantinho. E vocês observam, pessoal, que todos os balcões tem pra você carregar. Mas lembra-se, a tomada não é a nossa, né? É uma tomada... Olha a sobremesa, olha que beleza. Depois eu vou estar com o Guilherme e ele poder mostrar pra gente, ó. Aqui um filézinho com arroz, macarrão, né? Ó, saladinhas. Refris, ó. Repondo. E aqui um espaço também, outro espaço pra você conforto, ó. Tá vendo? Outro espaço aqui, ó. Ela vai limpar agora, ó. Tá vendo? Então, assim, a sala, ela é muito grande. É uma sala muito grande. Mas melhor. Lá tem banheiro pra você tomar banho, bom. Porém, lembrando que o banheiro da Latam é melhor que nem. Ô, Guilherme, eu tava falando no vídeo 1 pra eles, da sala da Latam. Porque eu tomei banho na sala da América Express. E você tomou banho na sala da Latam. Aí eu falei que a da América Express eu não gostei não. Pequena, apertada, não tem nada. E a da Latam, conta pro pessoal aí o que você achou da Latam. O que que tinha? Eu contei de algumas coisas. Não vai me enganar, hein, Guilherme? Nada. É grande lá. O espaço do box, né, pra você tomar banho. Cara, dá pra duas, três pessoas de boa ali. É grande mesmo, entendeu? Vem três tipos de toalha. Vem os amenities kits lá pra você escovar dente. Pasta de dente grande, naquelas pequenininhas tranqueiras. É grande mesmo. Vem pente, vem shampoo, condicionador. Barbeador, né? Barbeador. Vem o creme de barbear e um creme pra mão. Olha isso. É, tipo, bem completo. Você roubou, não, pra trazer? Ah, peguei, só que deixei lá na mala. Eu falei, você roubou, Badrelli? Eu queria ter pego também um... Aqui da sala que tá aqui, eu tomei a banha. Eu tomei o segundo banho já. Tomei na América Express. Na verdade, tomei quatro banhos já. Dois em casa, um na Max e um aqui. Na sala... Como chama a sala? Eu esqueço o nome da sala. Aqui também agora. Ah, não. Agora. A Sumac. A Sumac. E o Guilherme tomou banho também na Sumac. Só que ele tomou na Sumac e na Atran. Eu tomei na Max e na Sumac. E outra. Como um bom brasileiro, né? A gente sempre tem que pegar alguns amelos de kit e levar pra casa, né? Então eu levei pra casa. Mas é seu, né? É o que eles deram pra você, na verdade, né? Aquilo ali é do cliente. E pra mim, eles me deram um paint da American Express. Da American Express. A American Express precisa melhorar, viu? É feio, né? Isso também. O Guilherme, agora... Uma coisa, né? Eu já tinha vindo tomar café da manhã, só que não esse horário, 3 da manhã. E eu me surpreendi com a janta que tinha nas salas. Então a gente foi na primeira, foi qual? Na W Lounge. Foi, foi na W Lounge. Tinha comida. Boa, né? A gente até comeu lá, né? Sim, sim, sim. A gente jantou lá, que gostoso. Foi a primeira que a gente comeu. Depois a gente saiu de lá correndo e foi pra... A gente foi pra... A Max. A Max. A Max. Também tinha comida. Não, o Bleriot. Não, o Bleriot. Bleriot. W Lounge, depois o Bleriot. E comemos um filé mignon. É. Vamos lá, uma cateleira. Nossa, show de bola. Comemos dois chocolates. Dois chocolates. Kit Kat. O primeiro que eu der maçã, mas tá tudo bem. E depois a gente foi pra Max. Na Max também não tinha comida. Pô, 3, 4 da manhã você até comida? E depois da Natana. Depois da Natana. Que também... Ah, tinha, tinha comida. O Guilherme, agora surpresa, né? Tudo vazio, né? Tudo vazio. Só a W tava cheia, né? A W tinha mais gente, né? Exato. Mas porque a W aceita longe que ir, né? Ainda temos de presente pra uma moça. Ó, gente. Eu não canso de falar isso. Toda vez que a gente vai em sala de vida, a gente encontra com alguma coisa. A mulher chegou naquela esteira, perguntando pra alguém na rua ali do... No aeroporto, né? Sim. Onde tinha uma sala de vida. Aí ela falou assim, ah, ali tem uma. Aí foi a W Lounge. Conta pra galera o que aconteceu com a sala de vida. Ela chegou lá na sala. Aí falou, ah, esse cartão aceita? Aí a moça perguntou, né, pra ela. Você sabe que você tem acesso? Tem. Aí, né? Obviamente o nosso mestre dos cartões aqui chegou pra ela e falou, olha, esse infelizmente não aceita. Você vai ter que pagar. Aí lá, então deixa. Aí o que a gente fez, né? É o Latam Black, né? Exato. O Latam Pass Black, que não tem acesso. Se fosse o Visa ainda teria dois. Aí a gente ofereceu pra ela, né? Tendo em vista que a gente tem, ilimitar. Eu deixei você com ela lá e eu fui pra lá. O que que ela pediu pra você, a moça da lá? Porque eu já tinha pago a minha e sua. Sim. Pelo Dragon Pass. O que que ela... Ela pediu o meu Boarding Pass, né? Que é o cartão de embarque. De novo? De novo, né? Porque eles têm uma mania de ficar pedindo o cartão de embarque. E o cartãozinho do Priority Pass. Você passou ela pro Priority Pass, então? Isso. Ah, legal. Aí, aconteceu. Eu e o Guilherme encontramos ela comendo. Ela ficou feliz, né? Ficou, ameliei. Ela falou assim, não acredito. Sério? Sério mesmo? Fui sério. E aí, aí, depois ela fazendo. Aí, ela ainda perguntou assim, mas não vai atrapalhar vocês? Não, não vai atrapalhar. Pode ficar atrapalhando. O bom do mundo dos cartões, né? Quando você conhece. Pô, Guilherme, agora vamos falar um pouquinho da... Se bate pra postura. Da Latam, da cabine de pôr. Sim, sim. Então, nós é pônica. E recebemos o upgrade através do pôr. Chegamos lá. Uma business bem grande, muito boa, muito bacana mesmo. Dormimos, porque eles estavam precisando, inclusive. Uma pequena dormida. E aí, eu vou fazer a pôr. E aí, eu vou fazer a pôr. A gente deixou lá, esquecemos as malas lá embaixo Vamos lá Então assim O Guilherme e eu A gente não dormiu muito não, a gente tá cansado ainda Mas eu e o Guilherme Já conseguimos a business Da Latam, né Guilherme? Isso Através do upgrade lá com o cartão Com o cupom Com o cupom LatamPest, foi legal, viu gente? Sim, muito bom Ou seja, você paga pela econômica e ganha uma business É E é gostosa Vazia Mas olha que gostoso, é uma sala tranquila Anak Lounge, aceita o Lounge Key O VIP Lounge e o Priority Pass E logo do lado tem a outra que chama Sumac Que aceita o Dragon Pass e o American Express TPC Tá bom? Gente, por aqui então, deixando vocês com essa sala bonitona Top demais Cartão de crédito, da renda Até o próximo vídeo Tchau, tchau Se inscreve ali Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto